A CIDADE NO BRASIL Corro pela calçada porque não quero ser ferida São dias, a mim nunca quem passa É tudo igual, dias que a cita passa Já é de noite e ainda estou por aqui A rotina resume só base porque não tenho outro fim Desesperada à procura para melhorar as minhas merdas Sou mais uma entre muitas, com verdades controversas Pregada sem a minha guita à procura do melhor Tento abrir os olhos, vejo a desgraça ao meu redor São verdades controversas tudo o que está a acontecer E é assim que tudo vai desaparecer Não quero saber o que se fala por aí Porque acredito no instinto que isto um dia vai ter um fim São verdades controversas tudo o que está a acontecer E é assim que tudo vai desaparecer Não quero saber o que se fala por aí Porque acredito no instinto que isto um dia vai ter um fim São verdades controversas que eu ponho tropas a pensar São verdades dessas que eu ponho a mas a chorar Porque a verdade não é verdade Que eles dizem que é verdade, são verdades que passam muito longe da realidade Porque a verdade é esta e nós só temos uma Reconhecer as origens e tentar de safar na rua Vivemos naquilo que faz mal, fumo, álcool, paparia Só mesmo dando tibados para aguentar tanta mentira Porque a polícia é corrupta, o governo é corrupto Lutamos por um país onde tudo é um absurdo Não há combo, não há emprego, o que dá mesmo é mamba em bruto Nigas esperam o seu arrego para apaiar de outros produtos Quando o pitel está em falta, a cena vira foda Tropa espero anoitecer para ver se calho a tota ou bola Amigo não é qualquer um, eu desconfio conforme as mola A vida é uma cobra e às vezes ela se enrola São verdades, controversas, tudo o que está a acontecer E é assim que tudo vai desaparecer Não quero saber o que se fala por aí Porque eu acredito no instinto, isto um dia vai ter um fim São verdades, controversas, tudo o que está a acontecer E é assim que tudo vai desaparecer Não quero saber o que se fala por aí Porque eu acredito no instinto, isto um dia vai ter um fim Chego ao fim da primeira garrafa, pisão a destorcer Pronto para sair de casa quando vejo anoitecer Faca não surge, mas tende a aparecer E quando a turma se reúne, algo vai acontecer Já vi policia a tremer, vi bandidos a correr Vi o meu brother morrer O sonho é de enriquecer Mas se meto os pés na terra, o sonho é de me manter Cabeça erguida, a vida não me guia Não vivo a vida louca e prenderam quem vivia Os outros é fantasia Nunca deixei fazer grita como a turma fazia Não eram rapas, nem ligava a poesia Ganharam na armadilha, ganância é porcaria Destino traçado, o carma avisa Polícia não e te leva na carrinha São verdades, controversas, tudo o que está a acontecer E é assim que tudo vai desaparecer Não quero saber o que se fala por aí Porque eu acredito no instinto que isto um dia vai ter um fim São verdades, controversas, tudo o que está a acontecer E é assim que tudo vai desaparecer Não quero saber o que se fala por aí Porque eu acredito no instinto que isto um dia vai ter um fim Tchau, tchau.